Oi, pessoas bonitas! Sejam bem-vindos ao canal Rodar e Viajar! Neste vídeo de cidade, vamos conhecer Paranavaí no estado do Paraná. Vamos rodar e viajar por suas ruas, praças, igrejas e parques. Chegou ao nosso canal agora? Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Isso ajuda o nosso objetivo de conhecer todas as cidades do estado do Paraná. Venha conosco! Paraná. Paranavaí é um município brasileiro localizado no noroeste do estado do Paraná, principal centro da micro região local. Em 2021, sua população foi estimada em 89.454 habitantes, conforme o IBGE. Música O município foi criado com o desmembramento de Mandaguari em 14 de dezembro de 1951, e foi solenemente instalado em 14 de dezembro de 1952. Música 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 É a capital da laranja, a 515 quilômetros da capital Curitiba. A cultura do café predominou até a década de 70, quando ganhou espaço a pecuária e a mandioca, e aos poucos foi surgindo a laranja. Música Música O turismo rural é forte em Patinavaí. Contornado por muitos rios e matas nativas, são picadas de araucárias, a cidade oferece passeios perfeitos em meio à natureza. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com.br www.mesmerism.info.br www.mesmerism.info.com.br 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 www.mesmerism.com.br www.mesmerism.info.com.br www.mesmerism.info.com.br www.mesmerism.com.br www.mesmerism.info.com.br www.mesmerism.info.com.br www.mesmerism.com.br www.mesmerism.info.com.br 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 Tchau, tchau. Tchau. Oi, pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Oi, gente, tudo bom? Estamos em Paranavaí, Paraná, gravando aqui a cidade. Faz muitos anos que eu não venho pra cá. Você já conhecia aqui, Dê? Não, nunca tinha vindo. Não? Acho que faz mais de 10 anos que eu não venho aqui. Mostrar um pouquinho da cidade, mostrar algumas praças, como mostrar a igreja. Fica com a gente aí, beleza? Até mais. Até mais. Sendo a maior praça da cidade, seu nome se dá pelo monumento que homenageia os primeiros desbravadores da região. O local conta com áreas para a prática de esportes, parque infantil. E todas as sextas-feiras é palco da Feira da Lua. Tchau. 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 Pessoal. Oi, gente. Mais uma vez aqui em Paranavaí. Dá os parabéns a Paranavaí. Que cidade linda, né, amor? Tem muito morador de rua, mas isso tem... É um problema, né... Todo lugar. Todo lugar. Onde nós moramos mesmo, Maringá, também tem muito morador de rua. Bastante. Todas as cidades grandes estão tendo esse problema, né, e não seria diferente aqui com Paranavaí. Parabéns, Paranavaí. Bela cidade, ruas muito boas pra andar de carro. Muito bonitas. Né? Não sei durante a semana, né? Durante a semana a gente não tá aqui, né? Então às vezes... Mas é muito bem arborizada. Nossa, muito linda. Nossa, linda mesmo. A gente tá aqui no Teatro Municipal. Vamos filmar um pouquinho aqui, gravar um pouquinho aqui a frente do teatro. A gente vai passar por mais uns dois pontos turísticos aqui da cidade. Beleza? Frente do teatro. Tem uma biblioteca municipal ali dentro. Ali a dona Dedê. Paranavaí conta com um dos mais modernos teatros do Paraná, o Teatro Municipal Altino Afonso Costa. Com palco em estilo italiano, tem três camarins e ar-condicionado central. A obra tem ainda elevador e um moderno sistema de som. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 As informações deste vídeo foram retiradas do site da Prefeitura Municipal de Paranavaí, site do IBGE, Wikipedia, Guia do Turismo Brasil e site Brasil Turismo. Gostou do vídeo curta, curta, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para receber as notificações, isso é muito importante para que o YouTube possa mandar para mais pessoas. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo e até a próxima. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!